Bem, mais uma manhã movimentada no GAECO com casos de exploração sexual e corrupção na Receita Estadual. Vamos então ao vivo até a sede do Ministério Público falar com a repórter Lívia de Oliveira, que tem as informações pra gente. Lívia, o que há de novo então no caso de exploração sexual? Boa tarde pra você. Antes de falarmos da exploração sexual, Juliana, vocês acompanham aí ao vivo a saída de Silvano Bonilha e Luiz Antônio Marquesi. Eles foram presos na noite de ontem por envolvimento na Operação Publicano, a operação que investiga aí corrupção na Receita Estadual. Eles estiveram aqui de manhã na sede do GAECO prestando depoimento. Peço desculpas porque tá ventando bastante aqui nesse momento. Eles prestaram depoimentos e agora estão retornando para a Penitenciária Estadual de Londrina 2. Estas prisões não haviam sido pedidas aí anteriormente ao dia 10 de junho, quando foi deflagrada a operação. São prisões que foram pedidas posteriormente, depois de contribuições aí, de delações de alguns investigados. E na manhã de hoje foram presas mais duas pessoas acusadas de contratar aí adolescentes para fazer programas, né? No caso de exploração sexual. Uma dessas pessoas, o Antônio Cripa Neto, ele já havia sido preso, estava usando tornozeleira eletrônica. E aí ele foi acusado por mais duas novas vítimas. Acompanhe na reportagem. O empresário Antônio Cripa já havia sido preso por exploração sexual. Na primeira ação penal, ele conseguiu liberdade provisória. Mas após o surgimento de novos fatos e de novas vítimas, ele foi preso novamente na manhã desta sexta-feira. E será indiciado em dois novos inquéritos. Também foi preso agora de manhã o Dair Favali, produtor rural de Cambé, sob acusação de exploração sexual. O que o senhor tem a dizer sobre essa acusação de exploração sexual? Não estou sabendo. Houve um inquérito no passado em que o Antônio Cripa, ele foi preso e indiciado. Conseguiu a liberdade provisória, mas por fatos específicos que agora já são objeto de uma ação penal. Diante de novos fatos descobertos, esses dois novos inquéritos policiais foram instaurados. E nós decidimos postular pela prisão preventiva agora nesses inquéritos policiais específicos. A justiça acatou a nossa argumentação e decretou essa medida restritiva que foi cumprida na data de hoje. Juntamente com ele, como eu disse, em um dos inquéritos também foi decretada a prisão preventiva de um segundo investigado, que é o Odair. Os advogados de defesa do Antônio Cripa Neto e também do Odair, eles alegam que os clientes são inocentes, que eles não foram devidamente identificados por essas supostas vítimas. E certamente aí vão tentar novos habeas corpus para que os clientes possam responder a essas acusações em liberdade.